Queima, queima, Senhor. Queima meus pecados. Tá boa a luz? Tá bem? Nossa, tá tudo! Esse batom foi tudo pra mim. Nossa, não pode falar mais. Isso aqui é ótimo, entendeu? Porque a gente já ganhou utilidade. Então, mais uma vez aqui com a Lara. Dessa vez, gente, ela está premiada. Não é qualquer coisa, entendeu? Fala um pouquinho, antes de falar do personagem, foi por que eu cheguei esse prêmio? Recebi o prêmio, melhor atriz coadjuvante. Loucura! Eu tava em São Paulo, tava filmando, então não pude receber, né? Ah, não imaginava nunca. Muitas atrizes que eu admiro muito concorrendo, né? Estavam concorrendo. Tipo assim, pra mim foi um choque total. As pessoas falam isso e parece que é mentira, né? Mas foi um choque total. Realmente eu não esperava. Nossa, fiquei muito feliz, muito emocionada. Dá uma sensação, assim, de pensar na sua própria criança e pensar, conseguiu, meu filho. Foi caindo aí. Fala um pouquinho da Michelle, da sua personagem. Você entregar muito. Tá. Depois dessa premiação, como você vê a Michelle agora? Olha, eu acho que ela é uma personagem, como todas do filme, assim, bem complexa, bem controversa. Ela tem uma imagem que se constrói do padrão, do padrão, do padrão, né? Da pessoa que quer chegar à perfeição. Então ela vive um pouco isso. De alguma forma, ela prime as amigas pra que vivam também. Sabe aquela amiga que prime as outras? Uma forma que tem uma relação um pouco... Enfim, aí ao longo do filme você vai vendo que, obviamente, como tudo isso vem das questões dela também. Da infância dela. De dor, que às vezes até metaforicamente, né? Toda essa maquiagem está escondendo também. Nem sempre, mas é uma dor. É muito complexo isso, né? Querer passar essa imagem de perfeição, né? É, porque não somos nós. Não somos. Mas não somos. Em algum momento esse personagem, alguma característica dela incomodou você, assim, de falar Nossa, será que existe alguém ali? Cara, eu acho ela, assim, às vezes muito agressiva mesmo com as amigas, assim. Eu tento ter uma relação de muito amoroso, de falar que ama, sabe? Assim, de não ter medo de expressar os sentimentos nesse sentido. Você vê que ali é muito truncado nesse sentido, assim. É... E o cabelinho loiro dela, que realmente eu nunca usaria porque ele é galé na minha vida. Isso aí foi uma coisa que me cuidava. Mas foi bom, porque é tão diferente de mim também que tira, né? E o terror de terror. Você já tinha feito algo no livro? Nunca tinha feito terror. Nunca tinha feito terror. Mas o terror também vai se constroindo muito mais na atmosfera do próprio filme do que necessariamente nas nossas atuações, né? Sim, sim. Mas é uma outra linguagem mesmo, assim. Sim. Bem diferente do último personagem que a gente conversou. Gente, quando eu fiz o filme, eu ali, eu era outro lugar de interpretação mesmo. Isso aqui foi um exercício também de confiar que, olha, vai dar certo você fazer uma coisa que não é o seu instinto. Eu faria talvez o texto de outro jeito. E por isso que eu acho que é tão legal e que algum reconhecimento vem também, acho que disso. Dessa... De você confiar em fazer uma coisa muito diferente do que você faria, sabe? E dar um reconhecimento não só de ser o melhor ativo, mas o filme também, que já rodou por aí, já foi premiado. O filme tá incrível. Parabéns. Não só pelo filme, mas pelo filme. Espero que venham muito os prêmios da Vida Infana, gente. É, é, é. O filme estreia na próxima quinta-feira. Venha na primeira semana. Por favor, você é muito importante. É, então, preste pro filme. Eu quero ficar no cinema brasileiro, pelo amor de Deus. É, gente. Não é fácil, não é fácil. Mas a gente tá aqui. Sim. Queima, queima, Senhor. Queima meus pecados. Limpa o meu corpo. Limpa o meu corpo das tentações e dos pecados da carne. Limpa o meu corpo. Limpa o meu corpo. Limpa o meu corpo. Limpa o meu corpo. Obrigado.